Tudo bem, pessoal? Tudo uma porcaria. O Grêmio tá rebaixado oficialmente. O Grêmio está matematicamente rebaixado. Há horas eu venho dizendo isso aqui, há horas eu venho dizendo isso aqui, há horas eu venho dizendo isso aqui. E foi rebaixado por causa do burro, do burro do seu técnico, do burro do seu técnico, do burro e medíocre técnico Wagner Mancini, que esculhambou o time do Grêmio. Esculhambou o time do Grêmio. O Grêmio tomou um chocolate do Bahia. Ele começou com o Bob Sim. Quem é Bob Sim pra começar? Quem é Bob Sim? Onde está Darlan? Onde está Darlan que está escanteado? Onde estão os outros jogadores que vinham fazendo parte, os meninos, os jovens do Grêmio, que ele escanteou? Ele é um péssimo técnico. Ele começou no 4-2-4. Terminou com cinco atacantes, tendo o Troglodita jogando de zagueiro, porque ele tirou o Kahneman com dois amarelos, ele tirou o Kahneman, botou o Troglodita de zagueiro, botou o Diego Jamanta Souza, Diego Jamanta Souza de meio campista. Ele esculhambou o time do Grêmio. Ele é burro, 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 infeliz, burro. O Grêmio cai pela terceira vez. O Grêmio cai pela terceira vez. Te acalma, Farid, te acalma, Farid. Tu não vai morrer. Eu estou de preto, eu estou de luto. Eu estou de luto em respeito ao torcedor do Grêmio. Em respeito ao torcedor do Grêmio, que não merecia. Eu estou de preto. Eu podia estar com o manto sagrado. Mas eu estou de preto porque eu estou de luto. De luto. Luto. Porque o Grêmio foi rebaixado por causa de um burro. Direção do Grêmio, se tem vergonha na cara, demite esse cara agora na Bahia. E não deixa voltar. Não deixa voltar. Não deixa voltar com a delegação. Demite na Bahia agora esse cara, Denis Abraão. Demite na Bahia agora, Romildo. Presidente Romildo, demita na Bahia ele. Mostre o gremismo de vocês e demitem esse burro, burro, burro na Bahia. Te acalma, Farid. Te acalma. Calma, Farid. Deixa eu dizer que Gimo tem qualidade comprovada. São mais de 200 produtos recebidos do André Morandi. Alguns produtos para mostrar para vocês. Olha aqui, o Gimo Antibac. Espetacular. Gimo Antibac. Gimo Antibacterias, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o Multisuperfícies da Gimo. É espetacular. Limpa tudo. É maravilhoso. Madeira, tudo. É maravilhoso. André Morandi, show de bola. Eu não vou mostrar, vou mostrar mais um aqui, ó. O Gimo penetriu para desenferrujar para tudo. Desenferrujar o Grêmio. Gimo. Qualidade comprovada. Também conosco, também conosco, o Gustavo Posse, fisioterapeuta. Dando ênfase, sempre, ao pré e pós-operatório. Gustavo Posse, fisioterapeuta. E Autogreen. 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 É um robô de investimentos em um setor em franco crescimento, o de apostas esportivas. É um aplicativo que você instala no seu computador ou celular e vincula a casa de apostas Bet365, tá bom? O Grêmio tá rebaixado, o Grêmio tá rebaixado, o Grêmio tá rebaixado por causa de um burro. De um burro que esculhambou o time. Desarranjou o time do Grêmio. Desarranjou o time do Grêmio. Direção do Grêmio tem que demitir na Bahia. Ele não pode voltar com a delegação. Ele não pode voltar com a delegação. O Grêmio tá pela terceira vez em 118 anos rebaixado. 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 O Grêmio tá na Série B de novo. Por causa de um burro. 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 Crescendo as orelhas dele. Crescendo as orelhas. Porque burro escala mal. Mexe mal. E mais. Mentiu. Mentiu pro torcedor. Mentiu pra mim. Mentiu pra você, minha amiga, meu amigo. Ao dizer que Campas tava lesionado. Mentiroso. Campas não tava lesionado. Tanto que quando ele toma o segundo gol, ele mete o Campas no jogo. Pra que fazer isso? A mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Campas não tava lesionado. Jogou todo o jogo. Por que que não começou com o Campas e começou com o Alisson? Começou com o Alisson. Meu amigo Casimiro. Ano que vem nos encontramos, ó. Ano que vem nos encontramos. Vasco e Grêmio vai ser um dos maiores clássicos da Série B. Vasco e Grêmio. Um dos maiores clássicos da Série B. Porque o Grêmio está na Série B, Casimiro. O Grêmio está na Série B. O Grêmio está na Série B. Por causa de um burro. 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 Que esculhambou o Grêmio. Tem que ser demitido hoje. Agora. Não pode passar de amanhã no amanhã. Burro. Deus no comando sempre. Não se briga nunca com a notícia.